Existe um lugar dentro do meu coração Que é só teu Não vou mais resistir O teu chamado em mim Vou atender Um vazio me cerca Que somente tu podes preencher É neste lugar Que eu preciso estar Pra te conhecer Toma o teu lugar Este é o teu altar O meu coração Faz morada em mim Vem arder aqui A tua canção Um vazio me cerca Que somente tu podes preencher É neste lugar Que eu preciso estar Pra te conhecer Toma o teu lugar Este é o teu altar O meu coração Faz morada em mim Vem arder aqui A tua canção Eu te adoro A ti eu me rendo Eu te adoro A ti eu me rendo Eu te adoro A ti eu me rendo Toma o teu lugar Toma o teu lugar Este é o teu altar Este é o teu altar Este é o teu altar O meu coração Faz morada em mim Faz morada em mim Faz morada em mim Vem arder aqui Vem arder aqui A tua canção Toma o teu lugar Toma o teu lugar Este é o teu altar Este é o teu altar Faz morada em mim Faz morada em mim Vem arder aqui Vem arder aqui A tua canção Faz morada em mim Senhor Eu faço do meu coração Eu faço do meu coração O teu altar E o meu desejo É que essa chama Venha arder continuamente Dentro de mim Porque eu amo A tua presença 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 Música Legenda Adriana Zanotto